Diga-me cá, senhor doutor, meu coração não bate bem Quando não vejo o meu amor, meu coração para de bater Veja lá bem, se serve para amar, ou se vou ter que o trasplantar Veja lá bem, se serve para amar, ou se vou ter que o trasplantar Quando eu vi o meu amor, nem sequer pra mim olhou Tão perto passou por mim, que o meu coração parou Quando eu vi o meu amor, nem sequer pra mim olhou Tão perto passou por mim, que o meu coração parou Diga-me cá, senhor doutor, meu coração não bate bem Doutor, doutor, eu peço por favor, algum remédio para o meu coração Veja lá bem, se serve para amar, ou se vou ter que o trasplantar Veja lá bem, se serve para amar, ou se vou ter que o trasplantar Quando eu vi o meu amor, nem sequer pra mim olhou Tão perto passou por mim, que o meu coração parou Quando eu vi o meu coração parou Quando eu vi o meu amor, nem sequer pra mim olhou Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri